Estamos aqui hoje, para traçar perspectivas para 2020, porque esse ano do jeito que começou, parece que tem forças negativas que estão a tentar fazer com que nós não consigamos beber esse ano, estás a ver? Mas não é só um esforço, não é de hoje, nós estamos nessa estrada há muito tempo, mas só para eu tirar uma dúvida, esse ano aqui quem em Japão não vai beber? É, está duro, esse ano não está duro, só para você ter noção do mamui, desde que começou janeiro, janeiro está no fim, e nós não me chamamos para não, mas tem a base, mamui, base está duro, acho que até uma cor que já esqueceu como é que você fica bêbado. Ei, ué, até já não sei, eu não sei se vou conseguir ficar mais muito tempo sem bebê, man, porque quando um gás fica sem bebê, veja que o país tem boi de problemas, e até já não consigo assistir falando hola. É, é verdade, é verdade, não ué, esse mamu não está só acontecendo com você, até ué, eu quero o rei das ideias, só me arrastavam, até o irmão me ligavam para o mamãe, está só para beber, está tipo o rei das ideias, o irmão das ideias, já não queriam mais companheiros, ele é a minha mãe que tem que beber, ué, e agora, adotei o mamu, já não quero saber de marca, agora estou bebendo todo tipo de birra, tudo o que é bebida é para beber, tudo, o objetivo é só um, mano, e olha, e depois desse bairro todos estão agarrados, não ligam nem nada, ué, vou trocar demais. Olha, quando eu vos chamei aqui, hoje eu vos chamei aqui, porque eu dou uma solução para os nossos problemas. Mas, qual é a solução? Primeiro, temos que parar de pensar só na bebida, e pensar também na pessoa que nos paga a bebida. Como assim? Se ninguém quiser pagar, paga! Calma, calma, eu trouxe uma regra aqui, que nós temos que aplicar, temos que aplicar a regra, meu irmão. Coisa? Cerveja em primeiro lugar, não, o objetivo é a cerveja, mas como chegar nela? Com quem tem um dinheiro, com quem vai te pagar? Primeira coisa, esse momento de começar a andar assim, mal apresentado, descuidado, já não para 2020, fica mesmo para trás, estás a ver, né? Pega mesmo, meu irmão, se apresenta bem, estás aí para comprar pão, mete uma boa calça, um perfume, se não tem, compra um de milho, médio, nunca sabe quando é que vai te aparecer, a pesada, de um e que vai te falar, ui, tem uma ideia aqui na tia fulana, vamos bazar, também vai te ver, está de chinelo, está de calção cortado, não, esse não, está mal apresentado, não, fica sempre bonito, vai bazar mesmo, chega na cota, está aí lá, estás a ver, né? Um perfume de milho, não sei o que, mambo de lá, mas assim, cor também, outro mambo também, normal, esse ano aqui, esse mambo de lá, só bebo marca X, marca X, 2020, cai por terra, você tem que beber bebida, que ui, está disposto a te pagar, é mal, bem por marca X, marca X não, o objetivo é o que? Ficar bem, ficar bem, não, então vai começar a escolher marca, não, bem por que não te pagar, por outro, fãs de gasol, não, menos isso, isso é crime, mas por outro, temos que começar a ler, começar a se informar, já sabe, né? Porque também é chato, eu estou a te pagar bebida, estou a te pagar, estou a te pagar, te pergunto sobre um assunto, você não sabe, não está informando, é complicado, não dá para sustentar a conversa, na roda de conversa estamos aqui, estamos a falar sobre um assunto, você não sabe, pega mesmo magneto ao dia, lê sobre futebol, política, lê sobre a sociedade, lê tudo, eu estou aqui agora e te pergunto sobre esse que é desabou do instante do Luanda Lix, você sabe? Nada, não sei, não sabe, você, lê esta carta aberta do Zedô? Não, essa carta não me chamou, aí vê, você sabe sobre o impeachment do trá? Não, eu também gostar, não dá, tem que ter informado sobre tudo, meu irmão, nunca pode desaborrecer o pagante, tem que ter sempre assunto, se nós aplicar mesmo essas três regras, mesmo básicas, 2020 vai nos correr, olha, uma maravilha, e guarda e se ire, olha, uma trabalha, você sabe como chamou aqui do, nós vemos que muito precisamos de contrário,ester, até o número? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, A parte que eu falo, como assim? Como assim? Mano, calma aí. Temos que parar de pensar só na bebida. Começar a pensar quem nos paga a bebida. Como assim?